Ih, rapaz, tem espaço lá, hein? E tem espaço náutico, botou na frente. Val foi pro chão e o Arthur deu pênalti. Vamos ver de novo, vai lá, Vitor Seag. E aí, Vitor Seag Rodrigues, o lance foi com o Pablo. Apita o árbitro. Pé na canhota. Pegou o goleiro! Eduardo bateu no meio do gol, Paulo, Rafael pegou! Pé na canhota.